Ela une história, lazer e entretenimento. Bem-vindo à Casa Martim Afonso, um espaço de exposição e cultura que abriga um sítio arqueológico do século XVI. Uma viagem no tempo e na história do Brasil. Esta é a sensação que o visitante tem ao entrar na Casa Martim Afonso, uma edificação do final do século XIX, localizada no centro de São Vicente. Essa casa, depois de passar por vários donos, no final de 1990, 1995, 1996, ela estava em ruínas e foi vendida para ser demolida. E ela foi salva, além da importância da casa, mesmo estando em ruínas, valeria a pena ser recuperada, mas a importância de uma parede de pedra do início do século XVI construída por degredados. Uma pequena fortaleza que o próprio Martim Afonso teria habitado durante um ano e meio, que ele esteve aqui. A parede, ao que historiador se refere, revela que aqui já havia sido erguida uma casa de pedra. Ao todo, são 25 metros de construção, feita com óleo de baleia, areia e cal de concha. É o muro de alvenaria mais antigo do Brasil. Uma parede que ficou praticamente escondida por muitos anos, e a questão dela ter sido, essa casa de pedra, ter sido destruída por piratas, ou seja, ela foi sendo, ao pouco do tempo, sumindo, e depois ela é reencontrada a partir de 1997, depois de 2009. Este equipamento cultural é um dos poucos lugares onde abriga um sítio arqueológico numa área urbana. É possível conferir vários objetos, entre conchas, ossos de animais e humanos, vestígios de sambaquis, datados de cerca de 3 mil anos, além de pedaços de cerâmicas, entre as mais de 800 peças encontradas. Provas de ocupações de várias civilizações, como a indígena e europeia. E você ter a oportunidade de ver o que restou de uma edificação até pré-afonsina, ou seja, construída por degredados, que com certeza é uma das mais antigas edificações construídas no país, ou seja, anterior a um período colonial, você está tendo uma oportunidade de ter um conhecimento mais profundo da sua própria história. A história do Brasil realmente começa por São Vicente, é aquele período de chegada lá em Porto Seguro que só se fica 11 dias. A visita à Casa Martim Afonso e ao Sítio Arqueológico Bacharel pode ser feita de terça a domingo, no horário das 10 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Praça 22 de Janeiro, em São Vicente.